A Prefeitura de Castanheiros repassou mais um trator agrícola para atender produtores rurais do município. Desta vez, a Secretaria Municipal de Agricultura beneficiou com um kit de equipamentos agrícolas contendo um trator, carreta e uma grade aradora hidráulica para a PRAF, Associação dos Produtores da Agricultura Familiar da linha 164 do quilômetro 2, lado sul. Ajuda tanto a linha, o município, e ajuda a gente lá também, que é menos sufoco, tem que sair de lá, deslocar para fazer um serviço aqui, e tendo o trator na linha, benefício, mas o pessoal daqui ajuda a gente na Secretaria também. Esse trator agrícola e esses equipamentos ajudarão a fortalecer, melhorar e facilitar o trabalho diário no campo, contribuindo para o aumento da produção agrícola e acrescentando renda familiar na associação. Os produtores daqui têm mais facilidade para escoar a sua produção, para fazer o seu transporte de madeiras, e em geral. Aqui tem muita produção de maracujá, uma necessidade muito grande, então a gente está aqui, assim, muito contente com o recebimento desse trator hoje. O objetivo da associação é atender toda a comunidade, então a gente vai sendo escalado um serviço após o outro, a intenção é que o trator não fique parado, que todo dia tenha um serviço, todo dia atendendo um produtor, assim de forma ordenada, com cronograma antecipado de atendimento, para que a gente possa atender igualmente a todos da nossa comunidade. O evento aconteceu na sede da associação e esteve presente os secretariados da administração municipal, vários vereadores e produtores rurais. É fruto de um trabalho feito junto com os vereadores, que tem esse representante a nível de Brasília e a nível de Estado, e quem ganha com isso é o povo do município de Castanheiras. Cada parlamentar da Câmara Municipal trouxe, fez o seu pedido a seu parlamentar, e hoje o município está sendo contemplado com nove trator desses para atender os produtores rurais aqui do município de Castanheiras. A máquina foi conquistada através de uma emenda parlamentar do ex-senador Ivo Cassol. Esse trator emenda de bancada dos deputados federais e dos senadores, que nós no finalzinho de 2016, quando já estava eleito pelo município, participamos de uma reunião de bancada, e aí vários deputados federais e os senadores prometeu trazer essas maquinárias agrícolas aqui para o município de Castanheiras. E agora estamos entregando, fizemos um chamamento público, e estamos entregando cinco desses tratores, foram nove trator, nove carreta e nove grade. Estamos entregando cinco de cada desses para as associações do município de Castanheiras. Devido à necessidade de contemplar as associações e comunidades, a administração de Castanheiras está buscando recursos para ampliar a produção agrícola, visando o crescimento de todos os produtores rurais. Vai atender todos os produtores aqui da linha 164, aqui da região, e é assim que a associação daqui da linha administrar esse programa agrícola, para poder que atenda todos os produtores, convide novos produtores para vir fazer parte dessa associação, para ter o mesmo direito, ter o mesmo desconto, valor de hora mais econômico, para fazer esse trabalho junto à associação, à prafa aqui da linha 164. E aí E aí